Tem 18 processos, 48.500, 656, 2012 e 60. Transferência de concessão da empresa Artemis, Transfersores de Energia SA, mediante incorporação desta pela EletroSul, Centro das Alessias SA. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Isso é um caso muito simples, apesar do título aí da chamada. Eu começo com a leitura do item 1, de forma bem resumida, depois passo para alguns outros mais à frente. Em 29 de 3, o meio de resolução, a ANEL anuiu a transferência de controle societário direto da Artemis Tramissora e o Irapuru Tramissora, detido pela CIMI Hold, para a EletroSul. Isso foi implementado em 11 de 8, e o aditivo assinado em 17 de 11, nos dois casos de 2011. Em 19 de 1, as duas empresas, a Artemis e a EletroSul, solicitaram a ANS para incorporação da primeira pela segunda. Daí em diante, o processo de transformação é um caso bem simples. E passo para o item 5 do relatório. Em 18 de 4, aí já em 2012, a SFR analisou a situação de adimplante da empresa e a existência de processos punitivos em andamento. Emitiu uma nota técnica 172, no caso da SFR, em 23 de 4 de 2012, e o processo foi a mim distribuído em 21 de 5 de 2012. Procuradoria. Presente proposta contra o permissivo ilegal no artigo 27 da Lei nº 897-95, e a competência da ANEL decorre do artigo 4º, inciso 11, Decreto 2335-97. Não vejo óbvio se jurídico ao acolhimento da proposta. Os dois diagramas aí mostrados, o primeiro e o segundo, mostram a simplicidade do processo. A SFR, pela nota até já mencionada, apresentou análise quanto à capacidade técnica e donalidade financeira, a regularidade do bilhete fiscal da pretensa controladora, que já é parte da estrutura societária. A SFR também constatou, pela consulta do sistema de informação de fiscalização de serviços da sociedade, que a Artemis não apresenta alto de infração emitido pela SFR. Regularidade para com as obrigações de decisão de olhar, foi comprovada mediante pesquisa da SFR, que é o sistema de adiplemento de obrigações para com o setor elétrico. Indo direto ao dispositivo, de ano do exposto, que é quando o processo 48-500-0656-2012-60, voto por anuir a transferência da concessão da Artemis Transmissora, NGSA, mediante incorporação desta pela Eletro-Sul Centrais Elétricas SA. É o voto. Eu acho que não é mais a Eletro-Sul Centrais Elétricas, é a Eletrobras, a Eletro-Sul Centrais Elétricas. A gente não se acostuma, mas o nome já é outro. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu anuir a transferência de concessão da Artemis Transmissora de NGSA, mediante a incorporação desta pela Eletro-Sul Centrais Elétricas SA. Próximo.